Uma artista plástica brasileira vai expor as obras no Louvre. O Louvre é um dos museus mais famosos do mundo. E essa artista tem apenas 4 anos de idade. Conheça agora a Manu. Manu é uma criança esperta e adora brincar de boneca. Passa horas no quarto se divertindo com outros brinquedos. Mas o que ela gosta mesmo é de pintar. Eu escolhi amarelo, não sei por que assim, mas é pinto, azul. A mãe ofereceu as primeiras tintas quando ela ainda era bebê. Durante a pandemia, o talento da pequena explodiu em cores. Eu pus verde, amarelo. Então eu olhei e falei, legal isso, né? Existe uma construção, não é só aqueles desenhinhos de bonequinha, círculo, casinha. Com as mãos, ela espalha as tintas. Fica em silêncio. A concentração é total. As pequenas mãos trabalham rápido e com sutileza. Josimar apostou um dos quadros na internet. Em pouco tempo, milhares de seguidores começaram a curtir. A obra chamou a atenção de Lisandra Miguel, uma diretora artística do Rio de Janeiro. Esse reconhecimento ao trabalho da artista surgiu a partir do momento em que eu observei que o estilo e expressionismo abstrato desenvolvido por ela demonstra que a Manuela está à frente do seu tempo. Os quadros da Manu agora vão ganhar reconhecimento internacional. Eles serão expostos no Salão de Arte Contemporânea, no Museu do Louvre, na França, um dos mais importantes do mundo, e seu nome ficará no livro Vivemos Arte, segunda edição, que será lançado em Paris. E esse cantinho aqui é todo cinco. Uma vaquinha virtual arrecada dinheiro para a viagem. A família é humilde. O pai trabalha vendendo caldo de cana e a mãe está desempregada. Então a gente precisa deslocar até uma cidade que tenha aeroporto, então assim, é alimentação, é vestimenta. E a Manu precisa também do material para produzir. E isso para a gente acaba assim é algo que seria assim, mas para a gente acaba se tornando difíceis. Até o dia da viagem, a pequena artista vai continuar fazendo o que mais gosta, brincar e pintar. Terminei!